Bota pra roubando essa porra Joga pra cima, vai! Vem, vem, vem É assim, é assim Eu disse, ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria vir Eu disse, volta, mozão, que eu tô viciado O Nato agitado, no teu rebolado E amorzinho safado Vou ter um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma rebolado, toma, toma, vá pro papo Se ligado, eu tenho uma Toma, toma, vá pro papo Toma, picks, esse é o Celta do Fóris Eu vizinha, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição E volta, mozão, que eu tô viciado Vou na tua quitada, no teu remolado E amorzinho safado Vou ter um chão de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chão bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chão bem dado Toma, toma babo, babo Dentro do seu quarto, toma, toma babo, babo Tem todo do seu quarto, toma babo, babo, babo Toma rebolato, toma, toma babo, babo Se liga, dedo Toma, toma babo, babo Toma esrulado, toma, toma Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chá dentado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá dentado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma rebolado, toma, toma, vá pro papo Se liga dentro, não Toma, toma, vá pro papo Toma estolagem, toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto, toma, vá pro papo Puxa, vejãozinho Alô meu parceiro Matheus Paredão Pereira Bota no 50, bota no 50, vai Vem, vem, vem Alô meu parceiro Vinícius Meu parceiro Vindo Vaqueiro Expresso não para